Hoje eu gasto e compro, levo a melhor e porro Neto caçula da faxineira Quase milionária que vida louca Norte, Sul, Oeste, todo mundo tá pedindo o show dos moleque Representando todas as quebradas A gente viveu, ele só conhece E se pá que agora chegou minha vez Quanto tempo eu esperei minha vez Sorriso no rosto da minha coroa Sem se preocupar com a compra do mês Fiz muito mais que isso Jurei não passa mais vontade Eu vou morrer honrar no compromisso Artigo de luxo eu gosto mesmo E o que eu só via na vitrine Sem patrocínio eu comprei no pelo Derrubando todas as lojas eu vim do zero Eu levo minha vitória pra minha quebrada Eu quero ser um espelho O que já me fez falta agora é reveria Um final feliz pra cada história mal escrita Um tênis de mil pra cada maloca do bairro Um banquete pra toda geladeira que tá vazia Quanto dia em mim eu amarrou com o elástico Falão foi da noite pro dia eu fiz parecer fácil Dez anos de corre pra começar resultado Não gostar de não é o certo O contrário não seria Não somos a mesma fita Passagem só nas costas No bolso nós não tinha Hoje virei miragem Eles não acreditam No toque da defender Quando vê a neguinha Respeito não dou pra quem tem Eu dou é pra quem tinha No tempo que nós não roncava e nem dormia Sonhando com melhoria Preocupada com quem fecha e não quem segue Dinheiro sem proceder desse lado não te insere Nós novos ricos contando notas Vocês Forest Gumpis contando histórias Da família e da quebrada não se esquece Primeiro mandamento de um futuro rico O breque, breque, boss Bitch Gasta lá no Iguatemi vai almoçar no pitch Captura a plata assassinando MC Investindo o que lucra Essa bandida não é burra Blik, blik Tudo muda, age conforme a conduta Faz grilando rápido, rápido Faço parecer, mas colho e folha não é fácil Tem que correr dobrado Faz grilando rápido, rápido Faço parecer, mas colho e folha não é fácil Tem que correr dobrado, brado, brado, brado O que já me fez falta agora é a reveria Um final feliz pra cada história mal escrita Um tênis de mil pra cada maloca do bairro Um banquete pra toda geladeira que tá vazia O que já me fez falta agora é a reveria Um final feliz pra cada história mal escrita Um tênis de mil pra cada maloca do bairro E um banquete pra toda geladeira que tá vazia Outre vidit Nothin' but your dreams, outside with it